Boas pessoal, se acercá-los estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online É verdade pessoal, mais um vídeo, mais uma corrida aqui de GTA V Desta vez uma corrida de motas, que eu sou muito noob em corridas de motas Mas não interessa, porque eu sou mesmo bonito, mesmo gostoso, mano E nós vamos fazer aqui a Epic Big Ramp 5 Eu nunca fiz nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nove, a décima, a onze Ok, chega Vamos então aqui com a nossa Baty Eu nunca fiz nem as primeiras quatro, mas agora vamos fazer a quinta Não quero saber porquê Não sei Esta rampa, tenho quase certeza que vai ser uma cagada para mim Porque eu sou muito noob a jogar com motas, tá? Eu sou muito cocó quadrado Eu sou um cocó quadrado alado de patas, tá? Com isso eu quis dizer que eu sou uma bosta a jogar com motas Bem, pessoal, ainda agora tivemos uma livestream Não se preocupem que quem não a viu vai ficar gravada, vocês vão poder vê-la Nós tivemos a jogar Minecraft, jogámos no meu servidor, no Mineland Fizemos muitas outras coisas para que vocês tenham divertido e tenham gostado A série foram quase duas horas de live, então Bora lá, vamos lá começar aqui a nossa corrida Vamos lá ver em que é que consiste, se nós conseguimos reventar toda a gente aqui É uma corrida de GTA ponto a ponto Então, meu Deus do céu, vamos andar aqui a pancadaria bruta A pancadaria bruta Opa, 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 opa Vai ser esta, vai ser esta Ah, mataram-me, já começa Que filho da mãe, mano Que filho da mãe, meu Vai te lixar Vai apanhar um cozinho Sim Vai levar no cozinho Vai ver se não Vai ver se eu não te vou dar aí uma porrada no cozinho Vai ver Caraca, já andam aí a reventar pessoal, meu Ah Filha da mãe, meu Outra vez o mesmo gajo Eu vou te reventar, filho da... Eu vou te reventar, filho da mãe Eu vou te reventar Eu vou te reventar, filho da mãe Tu pensas que isto é assim? Tu pensas que isto é assim? Deves pensar que isto é assim É a brincadeira, né? Deves pensar, oh mano Caraca, como é que eu vou passar por aí? Como é que eu passo por aí? Não dá para passar por aí? Espera, calma Não dá para passar por aí Ah, triângulo, fosca-se Isto deve já me mandar para lá para baixo Porque o ponto estava lá em baixo Possa bosta Meu, odeio corridas que tenham este tipo de parkour assim loucos, meu Que tipo, não fazem sentido nenhum Olha, pago, bora Parabéns, parabéns para ti Neolito Ora lá embora, ora lá embora Olha, a minha moto está ali Não interessa Vamos lá embora Vamos lá, estamos em quinto lugar Não estamos mal, pessoal Não estamos mal Somos cinco, estamos em quinto Não está mal Não está mal Não está mal Pessoal, tenham em consideração que eu sou muito mau a jogar com motas Portanto, é muito normal que eu esteja em último lugar, tá? Tá, pronto Volto sempre, obrigado Vamos lá, por aqui, agora E ainda mais a dispararem-me Ainda mais eu vou conseguir perder Mais facilmente Agora por aqui, exatamente Agora vamos por aqui Agora vamos por aqui Eu vou muito devagar, meu Eu vou muito devagarinho Ainda vou ficar Ainda vou ficar nos primeiros lugares Quanto apostas Oh, filha da mãe Como é que eu faço para passar Oh, filha da mãe Olha, estou em quarto Olha Oh, filha da mãe, mano A sério? A sério? Toma Vai para o caraças Olha, eu vou utilizar a tua moto agora Vou utilizar a tua moto agora Vai te lixar, meu Vai apanhar lá no tobinha No tobinha Vai apanhar no tobinha Vamos subir para aqui What the fucksins? What the fucksins? What the fucksins dobsins? Yes Oh, espera aí, espera aí, espera aí Eu tenho que subir por aqui Calma Calma Temos de ir com calma Temos de ir com calma Estamos indo terceiro, pessoal Estão a ver o que eu vos disse? Mas eu não vou falar muita bosta Porque senão ainda vou ficar em último outra vez Não vou falar muita bosta Senão ainda fico em último Eu vou ter que subir a rampa toda, meu Eu vou ter que subir a montanha-russa toda Todinha Todinha Vamos lá então agora para aqui Exatamente Vamos ver Eu tenho que ir por aqui Com calminha Vamos ter que andar agora À volta daquela outra parte Mano Que bosta é esta Olha, já houve um que desistiu da corrida Foi-se embora Já houve outro que acabou Toma What the fucksins? Como é que eu o matei? Viram como é que eu matei esse gajo? Como é que eu matei esse gajo? Estou em terceiro Não quer saber Estou em terceiro Espera aí Vamos por aqui Com calma Com calma nesta situação Com calma Meu Deus Mentira Mentira que temos aqui esta rampa Mentira, né? Mentira Pega o ponto Caímos E agora triângulo Olha, pronto Alguém tentou me reventar E não conseguiu Alguém tentou me reventar E não conseguiu Alguém tentou me reventar E não conseguiu Opa Opa Vamos lá embora Por aqui Ah, filha da mãe Caí Meu, que complicação do caralho Viram esta corrida? Viram esta corrida? Que corrida, oh mano Que corrida Era aí Calma Por aqui Ah, caí outra vez Não tem como Esta corrida vai ser lixada Esta corrida vai ser lixada 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 A corrida vai ser lixada O gajo conseguiu passá-la, mano O gajo conseguiu passá-la, mano Não pode ser possível Não é possível Que o gajo tenha conseguido Não é possível Eu consegui E o gajo não Viva Pega o ponto Passei Ficamos em segundo lugar What the fuck Que corrida foi esta, mano Parkour com motas What the fuck Parkour louco, mano Parkour na montanha-russa Isto foi parkour na montanha-russa, mano Que loucura, meu Eu ando a delirar com montanhas-russas, mano Até para isto Aparecem montanhas-russas Para fazer parkour What the fuck Mas bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dois senhores que vão levar a NF Não tem problema Ficamos em segundo lugar E um deles desistiu Queremos sim Portanto, é isto que acontece, não é? Eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Pessoal, se vocês gostaram Deixem o nosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam, pessoal Que é muito importante Mesmo Então Não tenho mais nada a dizer Nível 89 Viva Mais um pouquinho Já estamos quase no swing Estamos quase no swing, oh mano Estamos quase Estamos quase É Então é isto Like Favoritem Comentem Não se esqueçam de dizer nos comentários Se vocês gostariam que eu trouxesse Outro Mais corridas de GTA Etc Já sabem Corridas de GTA Tenho que ser mesmo sozinho Porque pronto Não tenho mais ninguém com quem eu possa fazer Mais amigos, etc Tipo Que tenham o GTA mesmo Portanto É meio complicado Então Eu decido trazer sempre sozinho Espero que vocês tenham gostado deste fim de semana Pessoal No sábado tivemos 5 vídeos Foram vídeos muito fixos Pessoal Tivemos Apocalipse Feitiço O vídeo da despedida da Miss Tivemos Vlog das Férias em Camboriú Tivemos GTA E hoje Tivemos Apocalipse Tivemos Five Nights at Freddy's 3 Pessoal O maior cagaço Meu Deus do céu A série Eu quase ia ter no infarto Quando me assustei Lá no Five Nights at Freddy's Tivemos também O Vlog de Férias em Camboriú Tivemos também A nossa Livestream Memo Épica De 800 mil Casianos E tivemos Agora GTA V Eu espero que vocês tenham gostado então Deste fim de semana especial E é isto Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem